Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Na Colômbia, a presidenta Dilma Rousseff assina novos acordos para ampliar relações comerciais entre os dois países. Risco de faltar energia elétrica no Brasil neste ano é zero, segundo o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. E ainda, mais um recorde na produção de grãos no país. A safra estimada para 2015 e 2016 deve passar de 210 milhões de toneladas. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!